que passou assim voando. Bom dia Elisavec, bom dia Luciana Barreto, foram bem de fim de semana, hoje combinando cores também. Nossa, hoje a gente tá numa paleta de cores harmoniosa. Estamos em harmonia, como sempre, Rafael Colombo. Exatamente. Estamos todos em harmonia aqui, esse trio. Bom dia Colombo. Eu não sei se eu tô em harmonia ou não, mas... Tá sim, azul com azul e com... Estamos ornando. Não é roxo, não é violeta, seria um... É, é violeta, eu acho. É violeta? O tempo tá bem chuvoso aqui no Rio de Janeiro, São Paulo também, aí eu achei que era uma cor que combinava com esse tempo chuvoso. Última semana de outubro, enfim, é isso. A gente vai encontrando aqui umas referências, né? Semana que começa nas cores. A gente vai dando as respostas sem perna e cabeça, totalmente desconexa, né? Não, é roxo, tem a ver com o tempo, é isso. Mas a gente aceita, a gente aceita. Pra disfarçar que você pegou a primeira roupa que tava no cabide, né? Agora, é a semana importante pra gente, né, Luciana? Porque tá chegando a nossa hora de folgar. Semana que vem tem feriado, não é isso? Então, vamos até sexta e depois... O Rafael Colombo, meu sonho é fazer igual a Elisavec. Chegar na sexta-feira, dar um ninja e colocar um dia a mais no feriado, sabe? Ah, mas aí você tem de atingir outro patamar, né, minha senhora? Você tem que ter uns contatos. Com quem eu falo? É, exatamente. Você tem uns contatos diferentes. Com quem eu falo? Uma hora a gente chega lá. Tem que falar com as pessoas específicas pra conseguir ali um ziquezira. Seis e três, bom dia, bom dia. Ótima semana pra todos nós. Hoje, vinte e cinco, faltam exatamente dois meses para o Natal. Eu acho isso enlouquecedor. Já passou todo esse tempo. Já comprou meu presente? Já comprei no 1,99 que tem ali, uma coisa de plástico, assim, um enfeite pra você pôr na estante. Dois meses pro Natal. O ano passado, a gente tava com aquela sensação de, puxa vida, será que no Natal a gente vai poder se encontrar? Vai poder ficar junto? Como será que vai estar a pandemia? Olha a gente aqui outra vez, há dois meses do Natal. Agora a gente pensando nesse Natal, eu vou ter que me encontrar. Eu vou ter de encontrar, vou ter de fazer aquele peru que põe um tempero, que às vezes não pega de jeito que fica seco. Vamos pra isso, queremos muito. Chega dia 23, fala, não sei, tô espirrando um pouco, né? Tô com dor de cabeça. Vou poder encontrar a família esse ano, fugir do amigo secreto. Amigo secreto, queremos. Tem isso. Olha, a gente vai falar de muita coisa aqui até as 11 horas da manhã. É claro, o cardápio é extenso e apetitoso.